E aí está o rio Paraíba, tem duas pessoas ali tomando banho Está lá embaixo, não sei se vai dar para ver Aqui o cano, com certeza de água né E aqui a ponte, a ponte sobre o rio Paraíba, aqui em Pilar No vale do Paraíba, na região do vale do Paraíba E aqui a continuação do rio É muito alto, é muito alto pessoal, perigoso E vai embora, vai desaguando Mundo abaixo, Paraíba abaixo É o rio Paraíba Tem a cidade aí do De Pilar, no vale do Mamanguape No vale do Paraíba Eu confundo com o vale do Mamanguape pessoal Esse rio inclusive passa lá, na cidade de Mamanguape Que fica no vale do Mamanguape Mas eu estou indo ali em cima Onde tem ali aquela torre azul e branca Vou ver o que é aquilo ali Eu estava vendo ali Olha aqui pessoal Estava vendo lá de baixo Olha lá a cidade lá embaixo A cidade aí embaixo, Pilar Estava filmando E acabei vendo de longe isso aqui Tem uma santa lá em cima Uma imagem de uma santa, né Tem um local aqui para colocar velas Eu vou olhar aqui o que Se alguém souber aí Essa aqui é uma igreja, né É uma igreja, né pessoal Monumento Olha o local aqui para colocar velas Eu vou olhar aqui se tem Olha o tanto de cera pessoal Que tem aqui de velas Olha Isso é tudo cera É tudo Parafim, né Que fala Olha o pessoal Coloca bastante velas aqui Acendem E aí embaixo A cidade de Pilar Aqui na Paraíba É Ave Maria Ave Maria Ave Maria É É É É É É É Plena Tá aí Ó Tem uns Uns buquês de flores Ali Buquês de flores Não sei se pode dar para ver aí Mas é isso aí Bonito Aqui em Pilar Na Paraíba E a cidade ali embaixo E vamos seguindo aqui pessoal Aqui na rodovia Que corta o município de Pilar Aqui na Paraíba Que corta o município de Ó O pessoal sem capacetes Ó Ninguém usa capacete Ó O pessoal da cidade aqui Acredito que não usam capacetes Somente as pessoas de fora, né De outras cidades De outras cidades Que precisam passar por PRF Pelos destacamentos De Pelas barreiras, né Da polícia De trânsito Aqui da Paraíba Aí usa capacetes Mas aqui da cidade não Só quando sai, né Pra Pra outras cidades Olha aí Olha aí pessoal É realidade, hein Aqui na Paraíba No interior Eu acho que 95% Das pessoas Não utilizam Um capacete E é isso aí pessoal Tá ali escrito Volte sempre Aqui o portal de Pilar É aqui que eu me despeço De vocês Agradecendo desde já Um forte abraço Fiquem todos com Deus E se Ele nos permitir Nos encontramos no próximo Ou nos próximos vídeos Combinado? Aqui diretamente de Pilar Até o próximo vídeo Meus amigos Obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até lá Tchau